Se não é a cara perigosa, ela arrasta a gira. Se não é a cara, ela está mais baixa, ela abre o meu corpo, porque não tem o que se sente. É a vez, é a vez que se sente. A gente se escala, ela é a cara que se escala, ela é a cara que se escala, ela é a cara que se escala. Não, 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 não. Obrigado.